A CIDADE NO BRASIL Mas ele precisa ser punido. Por você ou por alguém, ele deve ser punido. Que tipo de punição você normalmente dá às pessoas? Já foi dado punição suficiente, não é mesmo? Já foi dado. Os horrores, a maldade, o tratamento silencioso, teve de tudo. Então, que punição a mais você quer dar? Seu problema é que não há remorso do outro lado. Não há remorso do outro lado porque as pessoas fazem o que elas querem fazer. Não o que você quer que elas façam. Sempre. E isso pode não ser do seu agrado. Mas elas estão fazendo o que querem fazer. Se está certo ou errado, eu não vou entrar na moralidade disso. Quero que você entenda o mecanismo da situação. Alguém está fazendo o que quer fazer. Agora você acha que ele deve ser punido. Provavelmente não violou nenhuma lei. Do contrário, seria de qualquer maneira punido. Há um rompimento no acordo entre duas pessoas. Provavelmente você entendeu mal o acordo. Você acreditou que esses acordos fossem absolutos? Eles não são. Em nenhum lugar na história da humanidade, nem hoje, nem no futuro, os relacionamentos humanos serão absolutos. No entanto, toda... Toda pessoa que se torna um pouco romântica acredita que aquele será um relacionamento absoluto. Não existe tal coisa. Uma relação é uma variável, sempre. Você precisa conduzi-la diariamente? Num determinado dia, se você não conduzi-la corretamente, ela poderá seguir outro rumo? Sim ou não? Não, por favor, olhe para ela como realmente é. Você tem que conduzi-la corretamente? Então, não, eu estou fazendo tudo o que posso. Obviamente, alguém acha que o seu melhor não é bom o suficiente para ele? Eu quero que você se convença disso, isso não se trata... Eu não estou dizendo que o que eles estão fazendo é certo ou errado, não cabe a mim dizer. Tudo o que estou dizendo é que é assim que os seres humanos estão funcionando há séculos e ainda estão. Eu estou dizendo que, primeiramente, você precisa entender que relacionamentos nunca, jamais serão absolutos. Eles serão variáveis de forma que é um malabarismo que você tem que fazer. Se você estiver fazendo malabarismo com cinco bolas, às vezes, elas caem. Requer muita competência e atenção? Sim ou não? Muitos de vocês são casados. Não é preciso muita competência e atenção? Se você não prestar atenção, não vai saber que diabos está acontecendo. Requer muita atenção, não é? Há pouco tempo, alguém me ligou de algum país na Europa e... Sadguru, eu faço apenas tarefas domésticas. Venha me salvar. Leve-me para o seu ashram. Eu só estou fazendo tarefas domésticas. Ela está lavando os pratos e as coisas. Bem, muito afluente, mas tem quatro filhos. Portanto, o tempo todo, há coisas para fazer sem fim. E hoje, a faxineira não apareceu, então tem que lavar os pratos. Quatro filhos, você tem que lavar os pratos, tem que lavar tudo. Portanto, estou dizendo que você precisa entender isso. Uma relação é uma realidade variável, não é uma realidade absoluta. Se você quer ter um relacionamento absoluto, você deve manter relacionamento com o morto. Essa é a razão pela qual muitas pessoas escolhem Deus. Porque é absoluto. Você pode lidar com ele da maneira que quiser se você não pensar nele durante dez dias. No décimo primeiro dia, se você pensar nele, ele ainda estará lá. Faça isso com seu marido ou com sua esposa ou com outra pessoa. Então, algo mais vai acontecer. Você foi embora, ficou ocupado, se esqueceu de Deus por três anos. Novamente, você pode pensar, ele ainda está lá. Portanto, se você quer ter um relacionamento absoluto, você não deve escolher seres humanos. Relacionamentos humanos são variáveis. Precisa de muita atenção. É por isso que algumas pessoas decidem em suas vidas. Elas não têm tempo e energia para gerenciar tais coisas. Portanto, tomam outro caminho. Em que não há tal obrigação. Elas fecham os olhos. Estão sozinhas. Elas não se importam com quem está ao seu redor, com o que está ao seu redor. Então, você não pode fazer isso. Portanto, acho que é melhor. Ao tentar punir alguém, você só vai acabar punindo a si mesmo. Eles estão fazendo o que querem. É melhor que você veja o que é que você realmente quer com a sua vida. Você não tem que reagir contra eles e fazer algo estúpido com eles. Basta que você se sente e olhe para isso. Quando suas ilusões são destruídas, você fica desiludido neste momento. Isso é uma coisa muito boa. Se suas ilusões forem destruídas, significa que a vida está lhe trazendo para perto da realidade, não é mesmo? Portanto, essa é uma oportunidade para você se sentar e ver qual é a natureza da minha vida. Por que é assim? Veja, este pedaço de vida é um pedaço de vida completo, não é mesmo? É metade de uma vida? Você é meia vida ou uma vida completa? É uma vida completa. Por que é que você se sente tão incompleto que precisa de outra pessoa para preencher esta vida? Por que isso? Está na hora de olhar para isso, não é? Se esta é uma vida completa, ela é completa por si só. Mas agora você a fez de tal maneira que este não pode existir com esse e aquele, ou sem esse, sem aquele e aquele outro. Então, de alguma forma, esta é uma vida incompleta, ou pelo menos não percebeu a plenitude da sua natureza, não é? Este é um pedaço de vida completo, composto de criador e criação juntos. Uma combinação muito boa. Se você... Esta é a hora. Quando a vida bater a sua porta... Dessa maneira, é hora de olhar mais profundamente em vez de reagir e tentar consertar a outra pessoa. Punir outra pessoa não vai transformar sua vida. Não vai tornar sua vida maravilhosa de forma alguma. Alguma satisfação doentia você terá por dois dias. Depois disso, você se sentirá culpado por isso também? Sim. Inicialmente, quando essa emoção está fervendo, lhe dará satisfação. Depois de um tempo, quando você olhar para trás, você sentirá vergonha de si mesmo. Portanto, não vá por esse caminho. Esta é uma oportunidade. Alguém está abrindo uma dimensão espiritual para você. De verdade. Alguém está fazendo você perceber como todas essas coisas são frágeis. Eles podem enganá-lo, podem fugir, podem divorciar-se de você ou podem cair mortos, não é mesmo? Se eles caíssem mortos, você não pensaria, ele me enganou? Pensaria? Não. Mas, de qualquer forma, aquilo lhe foi negado, não foi? O que importa é que algo lhe foi negado. Como foi feito, não é esse o problema? Ele lhe negou algo na morte, ou no divórcio, ou na traição, ou do que quer que você chame isso, mas, essencialmente, algo lhe foi negado. Algo só pode lhe ser negado porque você está em um certo estado ilusório de crença de que esta é uma meia-vida e precisa de outra metade vinda de algum lugar. Não, esta é uma vida completa. Se você estiver desabrochado como uma vida completa, você verá que as relações serão de natureza completamente diferente. Será mais de encontro e compartilhamento, não distração. Tem que ser transformadora. Se tiver que transformar, você tem que se transformar. Esta é uma grande oportunidade que alguém lhe deu. Pare de usar essas palavras, alguém me enganou. Simplesmente diga que alguém está lhe empurrando de um estado ilusório para a suprema realidade. Devemos agradecer a essa pessoa. Você deve ser grato. Em vez de mantê-lo, em vez de mantê-lo na ilusão, em vez de mantê-lo em sua vida ou durante toda uma vida, eles fizeram você perceber isso bem cedo. Do contrário, você só saberia disso no momento da sua morte. Sim. Você saberia na hora da sua morte, quando estiver morrendo, eu estou com medo, por que você não vem comigo? Ele vai dizer não. Então, em vez de saber naquele último momento, é melhor saber agora.